Joga a bola para a Sofia A bola Acertei Acertei Joga a bola para a Sofia Futebol, Anthony Isso Gol 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 Não, 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 não Eu te peguei Não, não, não Eu vou tirar minha bola Não, não, não Não, não Não ajuda, não Ah, oi Bate o seu mão Não, não Gol Eu sou o campeão Gol 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 E aí, eu me lembro de ver! E go, go! Vai, e aí! E aí! E aí, e aí? Super! E aí, e aí, e aí? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!